Fala Fogão! Há exatos 25 anos o Botafogo celebrava a conquista do Brasileiro de 1995. Pra quem pôde viver aquela data, conforme é o meu caso, aos 9 anos de idade, bate aquele sentimento de saudade por um dia muito feliz que todo torcedor botafoguense pôde celebrar. Agora, analisando tudo o que aconteceu com o Botafogo 25 anos depois, pegando a situação de momento aqui pra refletir sobre tudo isso que aconteceu, lanterna do Campeonato Brasileiro, na beira do abismo pra um terceiro rebaixamento da nossa história, e com uma perspectiva de futuro nada animadora, um horizonte muito tenebroso de pesadelo, bate também aquele sentimento de profunda tristeza, de profundo pesar. Afinal, o Botafogo se transformou num clube que nenhum torcedor poderia imaginar 25 anos depois. E eu quero comentar sobre isso pra que a gente possa entender como é que o Botafogo chegou no ponto que chegou e o que precisa ser feito, principalmente, pra que a gente possa voltar a celebrar conquistas tão importantes quanto foi aquela do Brasileiro de 1995. Também quero comentar com você nesse vídeo que os Moreira Salles devem retomar o comando das obras do CT segundo informações do site Resenha Alvinegra, em conversa com o Vinícius Assunção, novo vice-presidente eleito. Faz parte do projeto do Césio Mello e do Vinícius Assunção essa aproximação com os Moreira Salles justamente pra retomar um caminho mais amigável, coisa que não aconteceu nesse ano de 2020 em relação aos irmãos e o Comitê Gestor de Futebol. Pra fechar, eu quero destacar que o Botafogo pode apostar cada vez mais na sua base, nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que alguns jogadores têm contrato se encerrando agora, em 31 de dezembro, alguns não devem permanecer e isso vai obrigar o Botafogo a subir alguns garotos pra poder compor o elenco da equipe principal. A equipe sub-20 que vem fazendo um bom ano, diga-se de passagem, pode ter ali alguns valores alçados ao profissional, pelo menos pra compor o banco de reservas. Tudo isso eu vou comentar pra vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, fogão. Antes de mais nada, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, pra que a gente possa alcançar a nossa próxima meta de 5 mil inscritos. Estamos quase batendo os 4 mil e se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar pra vocês aqui nesse vídeo é justamente essa possível aposta na base dessa reta final do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que alguns jogadores têm seus contratos se encerrando agora, em 31 de dezembro. Casos, por exemplo, do Marcinho, do Ellison, Guilherme Santos, Luiz Otávio, Cícero, Nazário e Lucas Campos. Além do Kelvin, que tem contrato até fevereiro, mas tem uma cláusula que permite a rescisão ainda em 2020. Como a gente deve ter algumas saídas, é natural que alguns garotos, alguns destaques do Sub-20, acabem subindo pro profissional. Só que é muito importante a gente destacar aqui o seguinte, não podemos colocar toda a pressão de tudo que acontece com o Botafogo nesse momento nos ombros dos garotos. Eles estão subindo agora do Sub-20, é um momento de transição que é complicado, nem todo garoto que sobe pro Sub-20 consegue se adaptar rápido na equipe profissional, e muitos deles sequer se adaptam. Então a gente tem que ter paciência. Não adianta a gente pegar todo esse momento difícil que o Botafogo está atravessando e colocar toda a esperança, depositar toda a esperança, nos garotos que estão subindo agora. Dentro de uma engrenagem, esses garotos podem funcionar. Agora achar que esses garotos que estão subindo vão resolver a vida do Botafogo, vão tirar o Botafogo da zona do rebaixamento, também não pode ser assim. É muito comum que um garoto do Sub-20, quando faz essa transição pro profissional, ele entre nervoso nas partidas, ele cometa algumas falhas, ele erra alguns passes, é natural. Vai jogar uma partida de campeonato brasileiro, sem poder errar, diga-se de passagem, porque o Botafogo está na lanterna da competição, e não podemos mais errar, e esses garotos vão entrar com uma pressão absurda. Não é, naturalmente, o melhor momento pra você lançar uma jovem revelação da sua base, diga-se de passagem. Não é o melhor momento. Mas considerando a situação, a gente tem que realmente fazer essas apostas. Não tem jeito. Só não podemos, enquanto torcedores, colocar toda a pressão sobre os ombros dos garotos. Os mais velhos ali, os mais experientes, têm que chegar e assumir essa bronca. A pressão tem que ir em cima dos mais velhos. Do Gatito, do Cavalieri, do Vitor Luiz, do Rafael Foster, do José Welleson, do Honda, do Calu, desses caras aí mais experientes, que já têm mais vivência. Os garotos têm que entrar como peças de uma engrenagem. E como essa engrenagem hoje não tá funcionando bem, a chance deles não irem tão bem assim também é muito grande. Então a gente tem que ter essa consciência pra não queimar as jovens revelações. Todo mundo sabe que no meio do futebol, quando você lança jovens revelações num momento de fogueira de pressão, é a regra básica pra você queimar esses garotos. Verdade seja dita. Então nós, como torcedores, temos que ter paciência. É difícil, eu sei, é muito difícil. O momento do Botafogo é muito delicado, dramático, eu diria. Agora a gente realmente tem que saber separar o joio do trigo. Os garotos vão ter responsabilidade entrando em campo? Obviamente. Estão jogando no profissional, tem responsabilidade. A gente só não pode querer que eles resolvam a vida do Botafogo. Parte da engrenagem, ok. Pressão somente sobre eles, aí realmente não tem como. Outro ponto que eu quero destacar aqui pra vocês é que os Moreira Salles devem voltar a ter o comando das obras do CT. Esse CT do Botafogo que não sai nunca de visto de passagem. Começou esse rolo lá em 2017, quando o terreno foi comprado. Depois a diretoria do Botafogo prometendo pra 2018 a entrega, 2019, 2020, sempre era aquela velha história. Não, na próxima temporada, a gente vai fazer a pré-temporada lá. A gente vai fazer a preparação da equipe pro ano lá. E nunca acontecia, porque obviamente a obra não andava. E em 2020, a gente até teve um avanço. A gente teve a terraplanagem, teve a questão de drenagem, preparação do solo, colocação lá da grama. A gente teve avanços. Só que é pouco. O Botafogo precisa realmente concluir as obras. E os Moreira Salles são peça-chave nesse processo. Afinal de contas, o Botafogo não tem dinheiro pra poder dar sequência na obra. Então, se os Moreira Salles não assumirem o comando dessas obras, o CT não sai. Essa é a grande realidade. Só que nesse 2020, por questão de divergências entre os Moreira Salles, Nelson Dufarregi e os demais membros do comitê gestor, houve um distanciamento. Os Moreira Salles não quiseram mais fazer nada em relação ao CT. Eles ficaram ali em stand-by. O Dulcésio Melo venceu a eleição e ele e o Vinícius Assumpção querem se aproximar mais uma vez, fazer essa reaproximação com os irmãos Moreira Salles. Porque eles entendem, logicamente, que os Moreira Salles são parceiros importantes do Botafogo. O CT pro Botafogo é absolutamente fundamental. Se a gente fala aqui de futuro, você ter um centro de treinamento de primeiro nível é fundamental. Não tem como falar de outra forma. Se você não tem um centro de treinamento, você só tem lá o campo anexo do Newton Santos e a base treinando em lugares separados, cada categoria treinando no lugar, você não consegue desenvolver uma integração. E se você não tem essa integração, você dificulta essa transição dos garotos. Se todo mundo treina no mesmo ambiente, isso facilita esse processo. Afinal de contas, a comissão técnica do profissional pode chegar ali no outro campo e ver como é que está sendo o treino do Sub-20, quem é que está se destacando, justamente para chegar e falar ó, quero esse jogador aqui treinando com a gente hoje. Isso facilita muito as coisas. Além, logicamente, de você ter um espaço mais adequado para receber esses garotos e fazer toda a preparação de suplementação alimentar, enfim, uma série de coisas aí que esses garotos precisam para poder fazer essa transição base profissional da maneira mais ágil e correta possível. Porque sem isso, pode ter certeza que a gente desperdiça muitos jogadores que poderiam chegar no profissional e jogar bem, mas que como não tem essa transição bem adequada, acabam se transformando em talento desperdiçado. E quando a gente fala de CT, vale lembrar também que existe aqui um ponto muito importante em relação a futuro, justamente fazendo esse gancho em relação a todos esses 25 anos do título brasileiro de 1995. Se você pensa no futuro do Botafogo hoje, deixando o CT à parte, já que ele ainda não existe, se você pensa no futuro do Botafogo, é muito tenebroso. É um futuro de pesadelo, é um horizonte completamente sombrio. Não dá para a gente falar de outra forma. É um clube que está afundado em dívidas, não consegue ter acesso a muitas receitas, vê toda hora uma penhora na justiça, bloqueio de contas. Então, realmente, a situação do Botafogo é muito delicada. Que futuro um clube como esse vai ter se você realmente não tiver um centro de treinamento para você poder desenvolver um trabalho de excelência, para você poder fazer uma integração da base com o profissional, revelando mais jogadores, conforme acontece, por exemplo, com o Santos, que toda hora tem um time formado por bons valores vindos da base. A gente realmente tem que pegar casos que dão certo no futebol brasileiro e ver qual é o trabalho de excelência que é realizado. Ter um centro de treinamento nesse aspecto é absolutamente fundamental. Então, um passo importante para o Botafogo voltar a um período de conquistas é você ter uma estrutura adequada. Uma estrutura de time grande conforme é o Botafogo. Uma estrutura que faça jus à nossa história, aos craques que o Botafogo revelou ao longo da sua história. Hoje, o Botafogo não consegue fazer isso muito porque a estrutura é totalmente precária. Então, quando a gente fala de futuro, centro de treinamento é absolutamente fundamental. Também é fundamental para esse futuro para que a gente possa retomar um caminho de conquistas, receitas de glórias, obviamente, a gente tem uma engenharia financeira para poder gerar o tal dinheiro novo e conseguir colocar o Botafogo num caminho correto de profissionalismo. E quando eu falo de engenharia financeira, eu estou falando de você pensar em fontes de receitas variadas para que você possa realmente gerar o tal dinheiro novo e com isso você começar um processo de renegociação das dívidas com os credores, evitando que esses credores entrem na justiça contra o Botafogo. O Botafogo hoje não pode ficar explorando fontes de receitas só as tradicionais, aquilo como direito de transmissão, transferência de jogador, patrocínio de uniforme, o básico, né? Receita de bilheteria em dia de jogo, aquelas coisas básicas que todo time de futebol tem que fazer. O Botafogo tem que pensar fora da caixa. Não dá para o Botafogo pensar depois de 25 anos futebol da mesma maneira como eu pensava lá em 1995, que já estava tudo errado de vista de passagem. Porque o próprio Montenegro falou que aquele time de 1995 foi montado na base da sorte. Não foi assim, vamos contratar esses jogadores com esses jogadores porque isso aqui vai dar liga e tal. Não, não foi assim. O próprio Montenegro já deu uma entrevista falando que foi sorte, na verdade. O título brasileiro em relação a planejamento, em relação a planejamento, não em relação ao que aconteceu dentro de campo, porque aquele time ali deu liga, tá? Poderia não ter dado, mas deu ainda bem. E o título veio. Mas em termos de planejamento, foi sorte. Porque não teve planejamento. Tinha salário atrasado pra caramba, os jogadores foram contratados assim na base de um cata-cata, o Paulo Atuori foi contratado sem ninguém conhecer quem era o Paulo Atuori. Então no quesito planejamento, sim, foi sorte. Ainda bem, aquele grupo de jogadores com o Paulo Atuori e a comissão técnica deu liga. Eles compraram a ideia, todo mundo se fechou e as peças se encaixaram. Mas não dá pra falar que foi um planejamento profissional. Isso realmente não tem como falar. O título em si, dentro de campo, não foi sorte. Mas fora dele, com toda certeza. Tanto é que na data daquela final contra o Santos, o Botafogo tinha muitos meses de salários atrasados. Então quando você tem um time com vários meses de salários atrasados, você não tem como falar que fora de campo foi realmente profissional. Teve um ótimo planejamento. Porque não teve. A gente poderia, a partir daquele título, mudar um pouco essa história de melhorar a gestão, de melhorar o planejamento. Mas isso nunca foi feito. Ao longo de 25 anos, o que a gente viu foi o Botafogo repetindo os mesmos erros. E pensando o futebol como se a gente ainda estivesse na década de 90, na década de 80, 70, enfim, aquelas velhas práticas que a gente sabe que não devem acontecer, mas acontecem no Botafogo ano após ano. Então pra gente ter um horizonte de futuro diferente desse que a gente tem pela frente, o Botafogo precisa do centro de treinamento integrando base e profissional. Isso aqui é absolutamente fundamental. Precisa pensar futebol de uma maneira moderna, realmente profissional. Essa questão aí de você colocar diretor executivo, diretor financeiro, administrativo, de futebol, comercial, jurídico, todos profissionais remunerados, é um passo importante. É um passo rumo a uma profissionalização, a um futuro diferente. A gente também precisa pensar em receitas diferentes daquelas que o Botafogo usualmente busca, porque a gente tem que pensar fora da caixa. O Botafogo não pode pensar futebol como outras equipes que têm uma torcida muito maior do que a nossa e, logicamente, têm um mercado consumidor muito maior. A gente tem que pensar diferente. As soluções que são adequadas para os adversários do Botafogo que têm uma torcida maior do que a nossa não servem para a gente. Temos que pensar diferente. Temos que enxergar futebol, pensar futebol de uma maneira diferente. O Botafogo realmente precisa se modernizar, pensar em novas fontes de receita que fujam do senso comum. Fazer um planejamento do futebol, planejamento de elenco, de contratações, um setor de inteligência verdadeiramente capaz. O investimento no Botafogo não pode começar do time para depois ir para a comissão técnica, para depois ir para a estrutura, para depois ir para a gestão. Não, tem que ser ao contrário. Enfim, tem muita coisa que o Botafogo pode e deve fazer para que a gente possa começar a construir um futuro diferente desse presente tão difícil que o Botafogo atravessa. Na lanterna do Campeonato Brasileiro, sem perspectiva de saída, na beira do abismo para mais uma Série B na sua história, que seria a terceira, infelizmente, a gente realmente tem que pensar diferente, muito diferente do que veio fazendo ao longo desses 25 anos, só para ficar aqui nesse período da conquista do Campeonato Brasileiro, para que no futuro o Botafogo possa ser competitivo voltando a brigar por conquistas, seja de uma competição internacional, como é o caso da Sul-Americana, da Libertadores, seja de uma competição nacional, como é o caso da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Hoje o Botafogo não tem perspectiva em relação a isso. E a gente só vai voltar a ter se de fato esse futuro começar a ser construído a partir de 1º de janeiro de 2021. Mas e você, Fogão? O que você tem a falar sobre tudo isso que eu falei aqui? Deixe seus comentários aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 5 mil inscritos na nossa próxima meta. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, vamos, vamos o Botafogo O que é mais tradicional O Botafogo O Botafogo O Botafogo Obrigado.